Música Um monte muito louco pra você, tira onda Corre ouro, pê Um monte muito louco pra você, tira onda Lá no diamante, na lapa de baixo O baile era do Johnny Todo domingo a gente chegava E apavorava As mina olhava Jaqueta na pote E mais Muito mais E eu, vomita, da puma, óculos, baixilão Todo mundo tirando onda, todo mundo bom E bote muito louco pra você tirar onda Corre, olha no pé Bote muito louco pra você tirar onda Corre, olha no pé E bote muito louco pra você tirar onda Corre, olha no pé Bote muito louco pra você tirar onda É nóis Um de Kixote, outros de Coca Faroé de Estrelinha, de Melissa Adidas, Maratom O rolera do Pão e Diamante na Lapa de Baixo Clube da Cidade, Clubes Resos No Largo da Matriz Isso, isso você sempre quis Um Warrior bem louco Anos 80, ré Só que tinha uma parada louca E todo mundo queria te tomar Todo mundo queria te tomar Oh, que chato Todo mundo queria te tomar Que chato Mas a onda continuava porque o bagulho era doido Por que? Tá doido Tênis muito louco pra você tirar onda Oh, Rio, olha no pé Tênis muito louco pra você, tira onda Tênis muito louco pra você, tira onda Coisa linda, maravilhosa, veio da China Os falavam tênis do Paraguai Pra ter um desse, só era dinheirinho do pai Ou então, trabalhado muito, hein? Tênis muito louco pra você, tira onda Corre, olha no pé Tênis muito louco pra você, tira onda Corre, olha no pé Tênis muito louco pra você, tira onda Corre, olha no pé Tênis muito louco pra você, tira onda Tá aqui ó, original Original, original, sola verde Só pra quem conhece Tênis muito louco pra você, tira onda Corre, olha no pé Tênis muito louco pra você, tira onda Corre, olha no pé